Chupi, 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 chupi O pássaro olhou pro relógio Segunda badalada Pássaro em retirada Rickory de Cory Dog Rickory de Cory Dog O cão latiu pro relógio Terceira badalada Cão em retirada Rickory de Cory Dog Rickory de Cory Dog O urso dormiu no relógio Quarta badalada Ursinha em retirada Rickory de Cory Dog Rickory de Cory Rickory de Cory Rickory de Cory Dog Rickory de Cory Rickory de Cory Rickory de Cory Dog Rickory de Cory Dog Abelha em volta do relógio Quinta badalada Abelha em retirada Rickory de Cory Dog Rickory de Cory Dog A galinha picou o relógio Sexta badalada Galinha em retirada Rickory de Cory Dog Rickory de Cory Dog O gato em volta do relógio Sétima badalada Gato em retirada Gato em retirada Gato em retirada Rickory de Cory Dog Rickory de Cory Dog O cavalo pulou o relógio Tocou uma vez mais O cavalo comeu demais Rickory de Cory Dog Rickory de Cory Rickory de Cory Rickory de Cory Dog Rickory de Cory Rickory de Cory Rickory de Cory Dog Rickory de Cory Dog A vaca dançou no relógio A nana subiu E a vaca caiu Rickory de Cory Dog Rickory de Cory Dog O porco lutou com o relógio Outra vez tocou E o porco ganhou Rickory de Cory Dog Rickory de Cory Dog Os patos olhando o relógio Onze vezes bateram E os patos se surpreenderam Rickory de Cory Dog Rickory de Cory Dog O rato subiu no relógio O meu dia chegou O meio dia chegou O rato estante ficou Rickory de Cory Dog Rickory de Cory Dog Rickory de Cory Dog Tchupi, 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 corta e inscreve-se!